A Charles Dallara, dirigente do Instituto da Finança Internacional, está na Grécia para negociar com o governo de Lucas Papademos o programa de perdão parcial da dívida grega aos credores privados. A nova coligação governamental grega conseguiu a confiança do Parlamento com uma maioria de 255 votos em 300. Ficou assim registrado o apoio parlamentar à promessa do primeiro-ministro de acelerar reformas a longo prazo e garantir um acordo de resgate essencial para o futuro da Grécia. O governo de Papademos confronta-se hoje com o seu primeiro grande teste. Uma gigantesca manifestação está agendada para 17 de novembro, dia que permanece o símbolo da luta pela liberdade no país desde 1973 após a queda do regime dos coronéis.